Em razão da agenda do presidente às 19 horas. Então vamos lá, briefing 7 de agosto, assuntos do governo, agenda do presidente. Então, às 8 horas, deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados, ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal e o deputado federal Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte. A reunião, como vocês sabem, tratou dos temas atuais do país, em especial e naturalmente da aprovação da nova Previdência e do pacote anticrime. O presidente elogiou a liderança do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na condução da Previdência. Estamos todos muito esperançosos que hoje mesmo tenhamos o resultado final para tramitarmos essa nova Previdência agora em uma outra casa, que é o Senado Federal. Às 9h30, Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, o presidente tratou com o secretário Marcos Sintra, especialmente sobre a redução de impostos aos jogos eletrônicos. Às 10h30, o deputado pastor Marcos Feliciano. Foi uma visita de cortesia. O presidente, inclusive, recebeu um regalo do pastor. Às 11h, mais uma vez, Marcos Sintra, secretário da Receita Federal, e o missionário R. R. Soares, fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus. Discutiram soluções quanto à simplificação na prestação de contas dos tempos religiosos, e em seguida, às 12h, ocorreu um almoço com a bancada evangélica na casa do deputado Silas Câmara. Participaram, inclusive, o ministro Dias Toffoli, do STF, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Agora há pouco, o Wagner Rosário, ministro de Estado da Controladoria Geral da União, Assuntos da Pasta. Teremos, às 19h, o lançamento da Frente Parlamentar da Tradição e Cultura Gaúcha, e lançamentos dos festejos farroupilhas para 2019. Prevenção e combate à violência contra as mulheres. O presidente Bolsonaro destacou a iniciativa conjunta dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública, da mulher, família e direitos humanos, da cidadania e das relações exteriores, que assinaram, no dia de hoje, juntamente com outros sete órgãos, o Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. O Pacto visa a articulação entre diversos atores do poder público para desenvolver, de forma coordenada, ações concretas e efetivas de prevenção e combate à violência contra as mulheres. Os pactuantes se comprometem a trabalhar para o aperfeiçoamento do marco normativo de proteção às mulheres em situação de violência. Proposição de políticas de geração de renda, medidas preventivas, programas educativos de prevenção à violência contra a mulher e programas de ressocialização do agressor, entre outras ações. Simbolicamente, o lançamento e assinatura do pacto aconteceu no dia em que a Lei Maria da Penha completa 13 anos. Ministério das Relações Exteriores. O chanceler Ernesto Araújo participou, nesta semana, em Lima, no Peru, da Conferência Internacional pela Democracia na Venezuela. Em seu discurso perante representantes de 62 países, o chanceler brasileiro fez um alerta no sentido de que a crise da Venezuela representa um desafio de segurança não apenas para a região sul-americana, mas para todo o mundo, em razão das conexões do regime maduro com ilícitos transnacionais e o terrorismo. O ministro Araújo conclamou os países presentes a reafirmar o apoio ao governo legítimo do presidente designado Juan Guaidó e a apoiar as aspirações por liberdade do povo da Venezuela, que vive hoje uma crise humanitária de dimensões equivalentes a um genocídio silencioso. Nesse sentido, recordou as diversas medidas que vêm sendo adotadas pelo governo brasileiro em apoio ao povo venezuelano e seu governo legítimo, tais como operação acolhida em apoio aos refugiados, o reconhecimento dos passaportes vencidos, a denegação de entrada de altas autoridades ligadas ao regime maduro e a articulação do apoio internacional ao presidente Guaidó. O ministro assinalou também a necessidade de conscientização da opinião pública internacional sobre as violações dos direitos humanos e sobre os desígnios internacionais do regime maduro. Recordando que a Venezuela não vive hoje uma disputa entre duas ideologias ou dois partidos legítimos, e sim entre a democracia e um regime totalitário. Dito isso, coloco-me à disposição dos senhores e senhoras para eventuais perguntas. Porta-voz, boa tarde. Ricardo Della Coleta, da Folha de São Paulo. Bom, Ricardo. Ontem nós conseguimos te atender, depois da... Perfeitamente, muito obrigado. Obrigado. Eu quero agradecer. O que eu queria lhe perguntar sobre o almoço do presidente Bolsonaro com a bancada evangélica, lideranças evangélicas nesse almoço pleitearam questões tributárias junto ao governo para que algumas medidas que as lideranças evangélicas consideram importantes, de simplificação tributária, enfim, mudanças de como, em multas que as igrejas recebem, fizeram esse pleito para que, inclusive, fosse colocado na proposta de reforma tributária do governo. Eu queria saber qual é a posição do governo em relação a isso, se o presidente vai atender essa demanda da bancada evangélica, considerando aí que são aliados de primeira hora do governo e foram importantes para a eleição do presidente. Muito obrigado. Presidente, muito obrigado pela sua pergunta. Quanto o presidente é aberto às demandas e às necessidades desse grupo tão especial para a sua eleição, não obstante, mantém em nível de estudo quaisquer eventuais modificações sob o ponto de vista tributário. Nós ainda não temos nenhuma posição firmada por parte do presidente e, obviamente, tampouco por parte do Ministério da Economia. Quando a tivermos, nós teremos o maior prazer de elevar cada um de vocês. Porta-voz, boa tarde. Letícia Casado, The New York Times. Tudo bom, Letícia. Tudo bom. A gente tem três questões sobre... Fala um pouco mais próximo disso. Obrigado. O senhor me escuta agora? Agora sim. A primeira questão é sobre Itaipu e a crise no Paraguai. Segundo o jornal ABC Color, o então embaixador Paraguai em Brasília teria sido convocado à Palácio do Planalto em junho. Com quem que ele se reuniu? Qual que foi o teor dessa conversa? E qual que foi a atuação do presidente Bolsonaro no acordo de Itaipu? E aí tem duas outras questões sobre meio ambiente. Primeiro... Vamos, então, a Itaipu. Então, trata-se especialmente sobre beneficiamento... Perdão. No caso específico do trato, do assunto que você nos elevou, nós já estamos, por meio do ministro das Relações Exteriores, o Ernesto Araújo, das Minas e Energia, o Almirante Bento, e do diretor-geral de Itaipu, o general Silvio Luna, abastecendo o presidente com as informações necessárias para que ele, a partir dessas informações, possa direcionar qual é o posicionamento do Brasil. Não obstante, como já dito em briefs anteriores, o presidente entende que é necessário que nós tenhamos um entendimento o mais rápido possível e um entendimento que possa acolher as percepções de ambos os países num ponto tão importante quanto a distribuição da energia de Itaipu. As questões relativas a comunicados e a reportagem do ABC Color, o presidente não comenta. Sobre o meio ambiente, o Planalto considera a possibilidade de que os produtos brasileiros sofram boicote no mercado internacional por causa do aumento do desmatamento na Amazônia? Nós não temos expectativa nesse sentido. O ministro do Meio Ambiente e a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vêm trabalhando em conjunto, ademais desses ministros, outros ministros, no sentido de promover a imagem do Brasil, particularmente nos produtos agropecuários no exterior, isolando-os dessa questão ambiental, que é uma questão como nós já estamos de há muito avançando, tratar-se de visões estereotipadas e pontuais sobre a questão do meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente hoje esteve na Câmara, nas diversas comissões, e se põe à disposição para aclarar a cada um de vocês pontos específicos por se acaso vocês tenham alguma dúvida. E uma última pergunta, inclusive sobre a coletiva da semana passada do meio ambiente. O presidente falou que a cúpula do INPE deveria ter avisado sobre os dados de desmatamento, no caso ele se referia aos dados de junho. Por que o governo precisa ser avisado, já que o número é um resultado de uma conta e não pode ser alterado? E se o governo pretende censurar a divulgação dos dados? Essas questões dos números têm sido muito bem colocadas pelo ministro astronauta Marcos Pontes, igualmente com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. É preciso entender quais são as ferramentas que estão a fazer essas medições, e a partir do entendimento, efetivamente, nós termos uma medição que seja transparente a cada um de nós, brasileiros ou estrangeiros. É nesse aspecto que o governo vem trabalhando. Então, algumas notícias vêm sendo divulgadas, nem sempre verdadeiras, e é preciso, então, que a imprensa, de um modo específico, e a sociedade, de um modo geral, possa entender como é feita essa medição. Eu, há pouco, conversei com o ministro do Meio Ambiente e ele me adiantou alguns dados que mostram a importância que o governo do presidente Bolsonaro tem dado a esse tema. Afinal, a imprensa internacional está, a todo momento, tocando num ponto, muitas vezes sem conhecer com profundidade do que se trata. Então, o Ministério do Meio Ambiente está em contato com os governadores dos estados da região amazônica, com o objetivo de solicitar que cada estado elabore os estudos a respeito das zonas econômicas ecológicas, as chamadas ZEE. Esse estudo deve trazer propostas para o desenvolvimento sustentável, com especial atenção aos cuidados ambientais. Então, não adianta radicalismos ambientais que não venham atender às demandas sociais. Então, o conjunto de cuidados ambientais com preocupação social é que faz com que o país possa avançar. E o Brasil, por certo, avançará conjugando essas duas percepções. E mais, será contratado, e ele já afirmou isso, um sistema de alta tecnologia para o monitoramento do desmatamento da Amazônia e outras atividades ilegais. Esse sistema de altíssima resolução permitirá o acompanhamento em tempo real com detalhamentos de até 3 metros. Então, é muito mais importante do que operações espraiadas, sem um ponto focal onde nós vamos colocar o nosso poder de combate, e nós temos a possibilidade de que a tecnologia venha somar-se à possibilidade de fiscalizar efetivamente. E esse produto que está sendo contratado, comprado, não sei exatamente o termo, pelo Ministério do Meio Ambiente, vai auxiliar nesse processo, porque, como dito há pouco, nós temos, sim, uma preocupação perene, efetiva com o meio ambiente, associado à importância que damos ao desenvolvimento da sociedade, desenvolvimento social. Desculpa, então, só aproveitando que o senhor está aqui para fazer mais uma pergunta em relação ao fundo da Amazônia, se o governo pretende acabar com o fundo ou manter o fundo, até porque hoje o ministro Salles criticou a Noruega. E, assim, eu pergunto isso para o senhor, porque eu, por exemplo, passei dois meses enviando perguntas para o Ministério do Meio Ambiente e nunca obtive respostas. Então, o governo fala muito que a gente, que a imprensa, tem um lado e que a imprensa critica, mas o próprio governo federal não responde à imprensa quando a gente procura, então fica complicado. Está bem. As discussões acerca do fundo amazônico estão centradas principalmente na criação de maior efetividade no emprego dos recursos, alinhando ações patrocinadas pelo fundo com as ações do poder público. Em resumo, o que se busca é a soma dos esforços para melhores e mais proveitosos resultados possíveis. Então, o que vem sendo tratado no âmbito do fundo Amazônia tem que estar consociado com os interesses do poder público. E, efetivamente, isso vem acontecendo a partir das discussões de algum tempo que são co-patrocinadas pelo governo brasileiro e governo de outros países que são gestores desse fundo. Boa noite, Porto Alvaz. Boa tarde. Tudo bom, Murakawa? Tudo bem. Porto Alvaz, eu havia enviado mais cedo uma pergunta para o senhor querendo saber se o presidente Bolsonaro tinha algum comentário a fazer a respeito da situação e da transferência do ex-presidente Lula. Parece que o Supremo já resolveu a questão, não vai ser mais transferido, mas eu ainda estou curioso para saber se o presidente Bolsonaro comentou alguma coisa a esse respeito. Murakawa, é natural que o presidente Bolsonaro não se pronuncie a respeito de decisões no âmbito da justiça. Aliás, é a resposta que nós estamos a apresentar a vocês de há muito. Então, ele não se pronuncia com relação a essas decisões judiciais, em especial essa que você nos elevou por meio de sua pergunta. Ok. E hoje cedo, lá na saída do Alvorada, o presidente Bolsonaro também disse, ele deixou no ar essa questão de que ele cogita adotar alguma medida para acabar com a obrigatoriedade da publicação de editais, de concorrências públicas, leilões, em jornais diários, assim como ele fez no caso dos balanços de empresas de capital aberto. Se ele quiser alterar essa norma, ele vai ter que mudar ou via MP ou envio de projeto de lei ao Congresso, vai ter que alterar uma lei de 1993 que versa sobre o tema. Então, eu queria saber, o presidente realmente estuda essa medida, acabar com a obrigatoriedade de publicação de editais públicos nos jornais impressos, e qual instrumento que ele vai usar? Vai enviar um projeto ao Congresso ou editar uma medida provisória? Muito bem. Nós há pouco conversamos com alguns dos responsáveis pela SAGE, que é a Subsecretaria de Assuntos Jurídicos, que nos informaram que o presidente solicitou que seja realizado um estudo com profundidade para ver a melhor forma e se esse tipo de ação será desencadeada pelo Poder Executivo. Então, no momento, está sob estudo sob o ponto de vista da SAGE, porque até nós sabemos, inclusive, que lá no Congresso, na Câmara, no Senado, existem outras demandas legislativas, outros procedimentos legislativos que podem impactar a decisão final. Então, atropelarmos de momento não é adequado. Então, o presidente, com muita sapiência, colocou sob análise da SAGE esse tema. E só repetindo a questão que eu fiz ontem para o senhor, essas medidas não têm nada a ver com uma retaliação à imprensa, a artigos críticos ao governo, não têm nada a ver com isso. Não, ontem mesmo, há uma pergunta por você elaborada, nós colocamos, clara, a posição do presidente e eu quero reforçar essa posição. O presidente, ele não tem absolutamente nenhum tipo de restrição ao trabalho da imprensa. Os considera e os considera em mais alta conta. Não obstante, é natural que ataques, muitas vezes, pontuados e sob pontos que não têm a veracidade necessária para ser elevada à sociedade, o tocam emocionalmente. Então, nesse contexto, o presidente, muitas vezes, se posiciona de uma forma contrária a essas exposições de alguns órgãos de imprensa. Mas, no todo, o presidente os respeita e vem valendo-se e utilizando-se da imprensa como tradutor para apresentar os projetos do governo. Quantas e quantas vezes o presidente já não se postou, já se posicionou por meio dos cafés da manhã com jornalistas, por meio dos quebra-queixos, está sempre aberto a vocês. É praticamente impossível que vocês coloquem o presidente como uma pessoa que não está aberta à imprensa. Obrigado, perdão. Mais alguém? André de Souza, do Jornal O Globo. Como vai? Tudo bem. Eu gostaria de saber se já é uma programação das próximas viagens do presidente. Muito bem. Obrigado. nós temos, deixa eu achar aqui a programação, mas nós temos uma viagem à Parnaíba, nós temos uma viagem à Parnaíba na quarta-feira. Deixa eu achar aqui um pouquinho, só um minutinho, por favor. nós temos a parnaíba. nós temos uma viagem à Resende no sábado e após a viagem à Resende nós temos uma ida a Barretos, aquele festival lá de Barretos, o presidente participará também. Resende e a entrega do Espadim, que é uma formatura muito simbólica da Academia Militar das Agulhas Negras, onde os cadetes do primeiro ano recebem uma representação do Sabre de Caxias, o patrono do Exército e o portam enquanto cadetes até a substituição pela espada. Mais alguma pergunta? Quase bem para vocês. sobre Sabre de Caxias e a conductivity o privado da irresponsabilidade Abertura